INVOCAÇÃO DO MAL MEU DEUS DO CÉU MEU TIO BÊBADO DA PORRA MENOR OS CRIADORES DE BORA ESPONJA TEM DEMÊNCIA TÁ PEGANDO FOGO, BICHO OI OI TENHO ARTIS TENHO E COMO É? É LIGAL EU GOSTO DE TER NÃO CÊ É BURRO, CARA, QUE LOUCURA A FORMA DE COMO VOCÊ CHAMA ESSAS COISAS, DIZ DE ONDE VOCÊ É QUANDO EU MANDO UM MEME PARA MINHA MELHOR AMIGA E ELA DIZ EU JÁ VI MISERÁVEL, TRAIDORA FILHA DA QUANDO ALGUÉM ME MANDA UM ÁUDIO COM MAIS DE UM MINUTO EU TENTANDO SER ROMÂNTICO ANTES DORA QUE BACANA DEPOIS QUE DESGRAÇA MISERICÓNIA PEGA MEU GUARDA-CHUVA PARA TE PROTEGER JÁ TÉ EM CASA E TU EU VOU DE TÁXI PORQUE VOCÊ NÃO ME LEVA JUNTO SEU VIADO VOU DEITAR E TIRAR UM COCHILO AGORA À TARDE EU ACORDANDO NA MANHÃ DO OUTRO DIA HOJE EU TOU A FIM DE BEIJAR UMA BOCA QUENTE BEIJAR A BOCA DO FOGÃO MOCA NA Obrigado.